Bom, que eu vejo vários animes aqui já não é mistério pra ninguém né mano, até porque eu jogo vários jogos de animes aqui Mas uma coisa que me recomendaram esses tempos foi jogos de Bleach, não só como o Anime Bleach Eu ainda não assisti o anime, então tô meio perdido, tô meio por fora Mas hoje lançou um jogo novo, lançou esse jogo aqui chamado Reaper E ele tá pra Open Test, então a gente vai entrar aqui no jogo né, que tá com 2.400 pessoas jogando E vai jogar ele aqui pra poder ver o que acontece, beleza? Então mano, se você gostou de ideia deixa o like, se inscreve e agora vamos testar o jogo Então tá, estamos aqui no jogo né, e tipo, eu chamei aqui o Gabu e o Khan Porque tipo, o Gabu entende muito de Bleach e o Khan queria ver como é que o jogo era E o cara mano, o cara parece tipo, sei lá mano, o cara é um pastel, olha isso galera Mano, a sua cara parece um pastel mano E o cara é esse aqui, é uma loja? Não, esse aqui é um escritório, não, tem esse aqui Mano, esse aqui é uma loja Eu trabalho Por que esse cara tá com a gente? Ah, ele dá uma quest Vamos matar bem, vamos matar Eu tenho que matar 5 almas perdidas, é agora, achei uma agora há pouco, cadê ela? Deixa eu ver aqui Mano, eu tipo, eu quero ver como é que vai ser o Gabu Como você corre, Bruna? Eu aperto 2xW Mano, tem um rolo aqui, velho É, chega pra perder pra você ver seu tio aí, ó Vou matar ele, mano Vou matar ele Ô, se você apertar F, você consegue defender, tá mano? Ah, pode ser Que isso? Ele subiu na árvore? Ih, mó, uma cacão esse rolo Ó, fica apertando o montão esquerdo e direito, Gabu Olha isso Eita, a espada fica ruim, né? Não, sai daqui Você comeu o rolo? Começou a sair tinta do Khan Por que comeu o rolo? Eu queria deixar essas almas perdidas, mano Porque tipo, ali tem uma missão falando pra derrotar 5 dessas aí Que eu ganho 45 de mana e 15 de XP A questão é, onde tem meu XP aqui pra saber se eu tô evoluindo de nível? Cara, qual amigo você não entende desse jogo? Ninguém O jogo acabou de lançar e ele tá em, tipo, teste, tá ligado? Nem o Klaus? Mano, o Klaus, mano, nem ele, mano E o Klaus, ele tá ocupado mais gadão de outras pessoas, velho O Klaus é o cara que entende tudo e tudo, assim Cara, por aí, velho Ele só não é tão bom no PVP quanto o Gonx, velho Mano, não tem como pular aqui, mano Que agonia, velho Ó, vamos ver aqui, ó Cadê? Ah, ali tem uma alma Ou é uma pessoa? É uma alma, tá? Vou matar essa alma aí Como é que eu vou matar uma alma, mano? Ela já tá morta Ela já tá morta É porque você... Você vai purificar Purificar, é Caraca, mas o Khan falou pra mim que só viu 3 episódios do anime e já sabe disso? Na verdade, eu chutei É sério? Eu acabei de chutar Mas é isso mesmo, Gabu? Ah, é basicamente, mas depende da alma É, normalmente ele só purifica um rolo Eu não tenho certeza se eles purificam a alma perdida por aí Quer ver, ó Eu derrotei uma... Ué, não, contou Ah, não, tá ali realmente escrito tipo Vou purificar E, mano, como é que eu vou purificar uma alma, velho? É tipo, quando você purifica ela Você leva ela pra seu site Ah, e aí que tá o problema Eita Calma, eu comecei a meditar Tá N e eu começo a meditar O que você faz, Joaquim? Você não rola, velho Eu faço aqui Dá um socão Tá, essa aqui tá me dando agonia Que eu tô fazendo aqui, mano Tá, a metal tá ficando branca Eita, tudo verde A metal ficou branca Eita What's your name? Esse power Tá aparecendo essa aqui tudo, velho Eu quero uma nova... Ah Apareceu tipo Quando você deixa aquele negócio do N aberto, Gabu Aparece um bagulho nada a ver, mano Tipo, um menu nada a ver ali, mano Mano, eu tinha apertado o N Só que o K começou a me bater do nada Eu não consegui ver nada Galera, aperta... Calma, eu achei um rolo Aperta OP É OP, mano Não sei, velho Nenhum dos dois Sou limpo, hein? Eu comecei a perder a 2, botando a 3 Uma hora que eu consegui ver meus tatos, mano Ah, o G G foi pra mim, G foi pra mim Ah, eu tenho 4 status em reiatsu O Gabu, o que que é reiatsu? Reiatsu é tipo a energia espia É tipo chakra, se não me engano Eu tenho mais reiatsu do que tudo aqui É, eu tô quase indo pro nível 2, inclusive Tá, agora a questão é Como é que eu saio desse negócio aqui, mano? Ele é status points Não, não é esse aqui, não Mano, tô amando que funcione, velho Não vai ficar tudo aqui na minha tela, né, mano? Galera O que que foi isso? Então Chegou o Pinóquio aqui Ele começou a me matar, velho O que é o Pinóquio? No, no... No Bleach, antes de você virar um arranca Você... É um rolo E depois você vira um menos grande Entendeu? O que é esse Pinóquio aí Que o que eu tô falando Cadê esse Pinóquio, mano? Pô, eu acho que 3 no mapa Aí o Breno, olha pra trás É o outro, tá juntando laser em mim, mano Ali, ali, ali Ali, ali, ali Calma, esse aí é um Pinóquio? Mano, olha o Pinóquio dos caras, mano É o Pinóquio do GP, então, mano Igualzinho Cadê esse? Esse bicho é muito forte, Breno Esse bicho é muito forte Caraca, ele pareceu uma torre, mano Mas não, literalmente um bichão, mano Olha Meu Deus Esse bicho aí Se ele comer mais e menos grandes Ele vira um arranca Meu Deus Nossa, ele me joga muito longe Ele me joga muito longe Realmente longe Vai, bate nele O Gabo deu um porradão nele, velho Virou saco de pancada Mano Mano, que que é isso? Meu Deus Ele explodiu tudo Vai atacando, vai atacando Mano, ele virou aquele, tipo Saco de pancada, mano Meu Deus Caraca, olha isso Ele saiu voando, mano Mano, que porcaria é essa, velho? Ele saiu voando Mano, calma aí, velho Não é possível Tá, cadê? Eu quero voltar aí pra derrotar o Pinóquio Mano, agora eu quero voltar pra derrotar o Pinóquio, mano Mas, tipo O negócio tá meio longe, mano O Pinóquio sumiu, mano Não, o negócio é que tinha a missão, né Vamos focar na missão aqui Porque o Pinóquio, eu acho que não é o momento Eu acho que não é o momento de derrotar o Pinóquio Calma, olha, cadê? Eu quero derrotar aqui os bichos Ah, ali tem outra alma perdida Mas como é que eu vou fazer pra purificar ela, mano? Deixa eu ver Lá sou Aí, como é que eu faço pra purificar ela, será, mano? Hum, como é que funciona purificar no anime, ô Gabo? É, tipo assim Eu enfio a espada no cara Aí o cara vira azul E começa a virar umas poeiras E vai lá pro céu E vai pra sua saída depois Eu só tô cortando os bichos Então tem ideia de como é que eu fazia Deixa eu ver, tem dois hollow aqui Vou tentar levar os dois, mano Você vê, ó Levei um Olha, eu tô tipo uma alma perdida Não, é, você é um hollow, né? A gente, pelo menos, é... A gente é o que mesmo, Gabo? A gente é... A gente é Soul Reaper É, Soul Reaper, isso Lembrava que era alguma coisa com algum outro anime, velho Que tem um anime com esse nome, velho Meu Deus, que susto, cara Que susto, mano Eu já ia bater nele Meu Deus, o hollow pulou em mim, mano Eu vou acabar com ele, mano Eu quero vai acabar com os galera da própria família, mano Que isso, mano, o bicho tá me espancando, mano É, pra onde eu tô... Deu a bomba ali embaixo, né? Cara, eu dei um pulo só Nossa, minha defesa é um carro, mano Tu ouviu? Mano Eu defendi, tem uma parada de um carro batendo, mano Ah, não O Pinocchi tá aqui Opa! Não tem lugar pra eu esparar O que que eu esparei lá de um Pinocchi, mano? Meu Deus Tá bom, calma Eu tô chegando, pera, eu tô chegando Eu tô batendo nele aqui, mano Como que eu vou vencer? Não tenho a menor ideia Mas eu tô lutando contra ele aqui, velho Você tá tirando vidro dele agora? Não sei, ele não tem barra de vida A sério? É, ele não tem barra de vida, não Pelo menos não que eu consigo ver Será que você não tá tirando nada dele dentro do isso? Cara, eu não sei Eu acho que, mano Ô, Gabu Pra derrotar esses bichos aqui no anime Os menos grandes Como é que eu faço pra derrotar eles no anime? É normal? Ou tem alguma coisa específica que eu tenho que fazer? Tipo, usar algum poder? Alguma coisa assim Que realmente eu não tenho ideia Nem eu sei Mas a gente do Gabu caiu, mano Putz, aí é um guerreiro ao menos Eu acho que eu tô te vendo Você tava ali perto, tipo, de uma... De um negação, é pula Olha, o Rollo tá atacando a alma perdida Ele quer comer a alma Não, não, deixa, não deixa Vai que ele fica mais forte É, então Vamos acabar com ele Então, aí Pronto Ele quer comer a alma, velho Pronto, foi Mano, tenta você comer a alma Pra ver o que acontece Meu Deus Olha lá Olha o final da rua, mano Nos dois finais da rua Tem dois postes, mano Dois Pinocchi, mano Meu Deus O que é, mano? Que isso? Eu tô ouvindo um barulho estranho, mano O Pinocchi tá se atacando? Não Aqui, eu tenho outro Rollo aqui Vamos nele Ele é que nem eu, ele é branco Ele é branco Até onde eu sei, não Tá vindo outro Rollo aqui Acho que fui eu Já pedi isso várias vezes, já Deixa eu ver, ó Calma aí, eu tô tentando derrotar um Rollo Derrotei outro Ah, então é isso que ele tava tentando fazer Então, deixa eu tentar derrotar aqui, ó Pronto, derrotei os dois Rollo Eu queria entender como é que eu vou conseguir um negócio, mano Deixa eu ver aqui, ó Se eu não me engano apertando o G, né? Ou H? Não lembro G, H, F, J Tá, mano Eu tô muito quase o plano de nível, mano Eu tô literalmente muito quase Eu preciso, tipo, de algum... É você ali na frente? Pula Aqui, ó Aqui tem uma alma Deixa eu ver Eu vou acabar com ela pra ver se eu pulo de nível Que aí eu já consigo tentar upar um pouco mais de status Que isso, mano? Ficou tudo azul Então, aí eu tinha tentado ir atrás da alma E ó lá Alma tentando fugir Tá louca, mano Tá louca? Não vai fugir, não Não, é, mas eu tô achando que tá louca, mano Tá achando que tá no mundo do... Daquele cara perigoso, sabe? Ah, mano Eu acho que agora eu tô numa preocupação aqui, ó Que ainda não, feio Eu acho que eu não consegui, tipo, tipo Derrotar a alma Pra mim não serve de nada Que eu tinha que fazer alguma missão Só que eu tô indo no full crazy aqui, mano Tô matando todos os bichos Sem ter missão nenhuma, meu É, o jogo ainda, tipo, um início assim A gente não sabe nada, né? A gente tem que aprender a jogar ainda Então, eu tô vendo os bichos ali atacando tudo Ah, não rolaria, não Ah, verdade, vamos lá Vamos lá O rolo é muito escuro, mano Nem dá pra ver direito, né? É, porque esse rolo aqui é literalmente preto, né, mano? Não tem que fazer nada Eu sou um brancão Ah, você é brancão Ele é literalmente preto, né, mano? Você é a luz Ele é a escuridão Vamos ver, ó Tipo, o que, ó Mano, ele tá me batendo, véi Toma, toma, toma Toma, rolo Toma, rolo Meu Deus Calma, tá Nossa, agora eu combei ele Agora ele me combo Agora eu combei ele Vai, beleza, vai, beleza Meu Deus Meu Deus, calma Nossa, ele te combo, véi Foi Ah, a máscara ali tá aqui, ó Deixa eu ver aqui, aperto no M Ah, eu pei de nível, tal Tem dois estados aqui, ó Eu sei que tem nessa aqui de skills Então, vamos ver o que eu falto aqui pro pai, ó Eu preciso botar dois de speed Pra pegar esse spiral, sei lá o que aqui, ó Deixa eu vir aqui, ó Eu preciso pôr dois de speed Então, aqui, ó Acho que eu coloquei um Não, tá bom Agora eu coloquei Tá, vamos ver, ó Spiral slash, tá Ah, calma, descobri, descobri Vamos ver, vamos ver, ó Fica aí parado Vamos testar esse ataque aqui, vai Ó, três, dois, um e vai Ah, é de perto Calma, espera 20 segundos, então Acabei de ver, ó 20 segundos Mano, passou um cara, olhou pra gente e foi embora Atrás dele, olha ali Tem ninguém que te ajudou mais não, mano Tu tem a gente Inclusive, dá pra ver ali Que eu sou o rank desse rank 1 ainda Esse jogo é citador, mano Sei lá, tem um rolo atrás de você Mas vamos testar aqui, ó Vai Três, dois, um e vai Nossa, dá dano, hein Tá dano, mano Olha, tirou metade da tua vida, não foi? Meu Deus, sério Vamos ver, esse rolou aqui, ó Vai lá Complicado agora que eu tenho que esperar mais 20 segundos, mano E você ficou mais forte? Não, mas pode ficar Tô rank 2 agora Ó, joguei lá pra cima Cara, eu vou tentar finalizar ele com esse ataque, então Ó, vamos ver, ó Será que eu consigo finalizar ele só com esse aqui? Consegue Não acertou, não Ah, ele desviou É, ele me jogou pra longe Vamos ver, ó Foi É, mano, da hora o jogo, velho Tipo, só tomara que eu não seja Que nem outro jogo de Blitz Que nunca dá certo Esse vai dar certo, sabe por quê, Bruno? Por quê? Eu gostei dele em questão do bagulho que rola Eu acho melhor esse Mano, eu achei estranho agora Que eu fiquei com a tela cinza, do nada É, eu também Mas, tipo, o jogo tá da hora, mano Só tomara que, tipo, dure mais tempo Porque eu realmente tava sentindo falta Um jogo de Blitz pra jogar, mano Tipo, sabe quando você tá com... Sabe quando você tá sentindo que todos os jogos Tão muito repetitivos? É, tão tudo a mesma coisa? É É bom ter uma quebra, assim Tipo, de Blitz de vez em quando, tirado Então, tipo, sei lá Tô com a rodada de jogar, sim E esse é diferente, assim Do... Cara, eu nunca vi um jogo que tinha Hollow Eu já vi vários, já Praticamente todos Praticamente todos que eu vi Tinha Hollow, cara Mas, enfim Aham Mano, mas, enfim Eu vou deixar o vídeo por aqui, galera Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí